O que é isso? Para a batida, tem desvio de novo, é escanteio, escanteio novamente, agora é do outro lado, e é o Wallace quem vai para a cobrança, vamos rever a jogada, foi desviada inicialmente pelo Lincoln. Passe arriscado, pouco espaço agora para o Matheus, mesmo assim ele sai jogando, erra o passe, dominou o Bruno Lopes, tem espaço para avançar, vai bater para o gol! Passou perto essa bola do Bruno Lopes, saiu jogando errado o Matheus, aí voltando camisa 11, a gente está vendo mais uma vez, o Bruno Lopes arrancou, tinha a opção do toque, só que o Lincoln estava em impedimento, ficou pedindo bola, estava impedido, por isso o Bruno arrematou e levou perigo, Mário. É o que eu digo, os times vão ter que aproveitar as falhas, as falhas de marcação, foi nesse caso. Wagner, ele com o Lincoln, tenta armar um contra-ataque rápido, Rafinha pela esquerda, ele avança, ele contra Vinícius, o Rafinha perigoso, clareou para mandar para o gol! Gol! Do Brasil! Rafinha encontrou espaço na festa do torcedor Xamante, a gente vai ver de novo o contra-ataque, aprofou na jogada individual e colocou muito bem essa bola, ficou difícil para o bom goleiro Matheus Cavicchioli, no cantinho, gol do Rafinha, segundo jogo consecutivo que ele marca, agora o Brasil na frente, 1 a 0, Mário Marcos. Há pouco, há pouco mesmo, eu falei que para superar essa marcação, ou uma troca de passe muito rápida, ou uma... E o torcedor do Juventude se anima, empurrando a equipe, lançamento para dentro da área, tirou o Leandro Camilo, olha o rebote do Juventude, Fael, bola dividida com o Wagner, voltou para o Caprini, vai arriscar daí no cantinho, a bola vai entrando! Gol! Ramon! Ramon para o Juventude! A explosão de alegria do torcedor Jaconeiro! Ramon conferindo contra a sua ex-equipe, no rebote ele foi esperto e a ousadia no chute do Caprini, no cantinho, boa defesa do Martini, foi rápido, apareceu antes do adversário para tocar para o gol, Ramon! Reveja por outra câmera, gol do Juventude, tudo igual no Jacone, 1 para o Juventude, 1 para o Brasil! E acabou sendo, o Ramon tocou na bola, mas quem botou a bola para a rede foi o Evaldo que chegou na corrida para tentar evitar a conclusão, né? E um grande passe, um grande passe, um grande chute! Ricardo abre o marcador no Orlando Scarpelli, 0 Figueirense, 1 para o Luverdense! Bola parada, Marlon com o efeito no segundo pau, o Wagner vai chegando! No arremate ele pegou embaixo, perde o gol o Wagner! Jogada alçada pelo Marlon, encontrou totalmente livre o Wagner! Tem que ver essa posição do Wagner, estava valendo! Ele pegou de primeira, a bola passou tirando tinta do travessão! Olha aí o posicionamento do Wagner, a visão do auxiliar totalmente bloqueada, né? Mas me pareceu que estava em perdimento! É, está com confiança, já fez um belo gol o Rafinha, será que vai mandar direto? Está aí o Camisa 10, foi para a bola, mandou para o gol! A bola passa! Escanteio, Matheus Cavicori foi buscar no ângulo! A gente acompanhando, na visão que tinha o Rafinha e o Matheus foi lá buscar! Essa bola nem ia para o gol, né? Mas mostrou que está bem, com reflexo em dia aí o Matheus! Escanteio, Rafinha! A bola no segundo pau, subiu de cabeça o Camilo! Gol! Do Brasil! Leandro Camilo! Está aí o zagueirão na jogada aérea! Escanteio cobrado por Rafinha! Quem comemora mais uma vez é o torcedor Xabante! Vamos ver de novo! O Leandro Camilo subiu e no contra, pé do Matheus! Para fazer 2x1! Agora não conseguiu chegar nela o Matheus Cavicori! Brasil novamente em vantagem! 2x1! Mário Marcos! É, jogada uma das jogadas preferidas do Brasil! Jogo alto! Calhando! Olha a bola na área! O Juventude tentando de primeira! Ramon! Para fora! No arremate, mais uma tentativa do Ramon! Camisa 11! Boa chance que teve agora o Juventude! A bola soprou! E de primeira pegou o Ramon! Tentando surpreender o Eduardo Martini! O jogo vai acabar! Fim de papo! Vitória do Brasil no Alfredo Giacone! 2 para o Brasil, 1 para o Juventude! O Brasil é o gol! O Brasil é o gol! O Brasil é o gol! O Brasil é o gol!